Party people in the house Party people in the house Party people in the house Pare de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Pare de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Hoje estou aqui presente com muita satisfação Pra curtir meu novo rap junto com o galerão Quero ver toda essa massa agitando de montão E fazendo amizade dentro e fora do salão E eu peço a vocês que tenham compreensão De fazer do baile funk um salão de diversão Vamos parar com essa onda de bater, tomar porrada Vamos parar com esse vício de só dar soco na cara Pois eu canto esse rap, é pra todo mundo ouvir Eu sou MC Marquinho e não vou mais repetir Pois se ligue na mensagem que eu agora vou falar Vê se põe em sua mente para sempre ela ficar Pare de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Pare de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Todos dizem baile funk, é a nova agressão Mas esquecem do maraca quando tem um jogo bom A raça jovem Fla vem fazendo intimação Força jovem, young flu, reagem de pau na mão Quando saem do estádio é aquela confusão Pedras e barrapos, tiros de montão Pois se nós somos funkeiros, somos todos sangue bom Pois eu peço a vocês pra se ligar neste refrão Pare de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Hoje eu tive um sonho triste que me fez até chorar Eu vi pai matando filho e seus irmãos a se matar Essa triste realidade, pois me faz até lembrar Dos amigos tão queridos que se foi pra não voltar Pare de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Mas hoje estou aqui presente com muita satisfação Pra curtir meu novo rap junto com o galerão Quero ver toda essa massa agitando de montão E fazendo amizade dentro e fora do salão E eu peço a vocês que tenham compreensão De fazer do baile funk um salão de diversão Vamos parar com essa onda de bater tomar porrada Vamos parar com esse vício que só dá soco na cara Pois eu canto esse rap, é pra todo mundo ouvir Eu sou MC Marquinho e não vou mais repetir Pois se ligue na mensagem que eu agora vou falar Vê se põe em sua mente para sempre ela ficar Pare de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Todos finais de semana, vamos curtir um balibão Pare de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chupada e no meio do salão TENDIGAMADOR 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 TENDIGAMADOR